Fala pessoal, Marcos 2 da Mega Art com mais um dia a dia, mais um vídeo, a tampa do Honda Fit Deu uma vincadinha né, mas um amassado aí relativamente fácil, não é tão complicado não Tomar cuidado aqui só em abaixar com qualidade aqui, alinhar esse vinco daqui Ele deu uma rejuntada para cima, mas é isso aí, o aluno Clédson vai acompanhar a gente Olha a carinha dele ali, Clédson é de Campinas, vai acompanhar a gente na íntegra E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí